A razão médica se muda paciente positivo com o Covid-19, não é antes de sair a sala de isolamento em Veracruz para o Hospital Nacional Guido Baladares, mas o resultado é o teste e o rastreio. O paciente refere a tudo negativo no dia ou no sintomas do coronavírus. Além do paciente recuperado com o Covid-19, se precisa ao tratamento, ele utiliza oxigênio. Também o pulmão se dá recuperado, mas não é considerado que esse paciente vai vai não. A ministra de Saúde Odete Maria Freitas belo atua o assunto, afuera o primeiro-ministro de Tauru Matanrua, que é na residência de Farol terça-semana. O Hospital Guido Baladares prepara o tratamento, também o paciente vai ter o tratamento em Veracruz. Há sintomas e os testes negativos negativos. Não é negativo, mas não é sequela. Não é paru-paru, está mais estraga, não é dependente do oxigênio. Então, se não tiveram mudança para o Hospital Guido Baladares, não é negativo, não é problema. O que o impacto é que o paciente vai ter o tratamento? O impacto é que o vírus negativo, o vírus mais não é. O vírus vai, não é pronto. O tratamento é que o paciente vai, vai. Não é que o paciente vai, vai. O paciente vai ter o identificado caso a Covid-19 refere. Antes, vai ter a sala isolamento Veracruz, e já estão em Rua Fulano Abril, já estão em Rijunrua, Rua Nul Resinida, ou sintoma insuficiência, respiratório agudo, não é que o uso de ventilador, já estão em Rua Fulano Abril. Mas vai ter o transferimento da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Nacional Guido Baladares. Também já estão em Rua Nul Resinida em Rua Nul Resinida em Rua Fulano Abril. O paciente vai ter o teste de PCR negativo do Tulu. Não é que o paciente vai ter o ventilador de tracheostomia. Almeida dos Santos, Cesar Guterres, Zé Amém.